Sim, eu sou negro, de pele clara. Ah, mas você é pardo. Não, eu não sou pardo. Eu sou negro. Eu sou negro. E aí, galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Então, manos, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir uma coisa pra você que é novo aqui. Será que você pode se inscrever no canal, mano? Daí você me pergunta, beleza, Wolf, mas que vantagem eu tenho ao me inscrever no seu canal? Bom, é que nesse canal eu realmente ouço os inscritos. Por exemplo, eu tava lendo os comentários ontem, até que eu achei esse comentário aqui. Wolf, continua usando máscara. Aí vai ser só metade da sua feiura aparecendo. A outra metade a máscara cobre. E como eu sou um cara que gosta de ouvir inscritos, e caso você se inscreva aqui, você também vai ser ouvido, graças ao comentário desse cara, a partir de hoje eu vou estar usando essa máscara em todo o vídeo. Gostou disso, inscrito? Tá melhor. E aí? Aqui é o Zangado. Não, mas sério, se vocês puderem se inscrever no canal, eu ficaria muito grato, mano. Sério, seria de grande ajuda, mano. Outra coisa que eu queria falar aqui é sobre as edits, que no vídeo passado eu pedi algumas edits, né? Eu falei que eu não recebi nenhuma edit e tal. Era uma piada, beleza? Eu não tava reclamando de não receber edit. Eu acho meio cringe, mas alguns de vocês realmente fizeram. Em especial esse cara aqui, Sr. Black, fez uma, mano, que ficou legal, ficou top. Olha o tanto de esforço que esse cara teve que fazer, mano. Mas enfim, obrigado pela edit. De qualquer forma, mano, o vídeo de hoje vai ser falando sobre TikTok. Eu sei, eu não gosto muito de fazer vídeos sobre TikTok, porque eu passo raiva e hoje não vai ser muito diferente, porque hoje eu tô aqui pra falar de um TikToker chamado Hei Julian. Ele é um TikTok aí relativamente médio, né? Ele tem 66k de seguidores. E bom, mano, não tem muito o que falar sobre ele. Ele é basicamente um garoto branco genérico do TikTok. Mas que por algum motivo ele também gosta de tirar a cueca dele em TikTok por aí. Mas enfim, mano, se você tá se perguntando Ô Wolf, Wolf, por que que você vai falar de um garoto genérico branco do TikTok? Então, esse cara se envolveu em algumas polêmicas recentemente e eu quero falar um pouco sobre porque é deveras interessante, mano. E daí você se pergunta Wolf, Wolf, que polêmica esse cara se envolveu, mano? O que que ele fez? O que que ele fez? Bom, ele basicamente é um cara branco. Ele é branco, tá ligado? Que se considera... Ele se considera negro, mano. Sim, eu sou negro de pele clara. Ah, mas você é pardo. Não, eu não sou pardo. Eu sou negro. E obviamente, caso você não tenha notado, esse cara não é negro, mano. Ele é branco. Ele é basicamente mais branco que o Edward do Crepúsculo, mano. Ele é mais branco que eu até. Mas por algum motivo esse cara se considera negro em todos os aspectos possíveis. E caras, a quantidade de merda que esse cara já falou no TikTok tá em outro nível. Eu não tô nem zoando. Eu preciso ter traços e eu preciso ter uma boca grossa só pra ser considerado uma pessoa negra. Não, cara. Pra você ser considerado negro, você primeiramente precisa ter um aspecto fundamental. Ser negro. Coisa que só aí você já não é. Você sabe que em que mundo vocês vivem que isso daqui é considerado branco. E tipo, dá pra ver em múltiplos TikToks que ele não é nem de perto negro, mano. Ele fala que no TikTok, o filtro do TikTok, por algum motivo, clareia um pouco a pele. Mas pra mim não faz o menor sentido. Se você olhar em alguns TikToks, ele sim tá com bronzeadinho. Mas isso não transforma ninguém em negro, mano. Eu lamento te dizer. Mas como se isso não fosse o bastante, ele tá aí no TikTok agindo como se ele fosse o Barack Obama ou todo esse tipo de coisa. Ele decidiu ir no YouTube também fazer um vídeo defendendo esse ponto sem sentido dele. E é sério, mano. Quanto mais ele tenta se explicar, pior fica. Eu não ia fazer esse vídeo, mas por conta da repercussão que teve, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo pra ensinar o básico. Bom, pra quem não tá entendendo nada, em um vídeo do TikTok, onde eu afirmava que eu sou uma pessoa negra de pele mais clara, vieram vários ataques em todas as minhas redes sociais. E eu fiquei tipo, porque eu sempre me considerei uma pessoa negra, embora eu seja com tons mais claros. Eu acho engraçado o argumento dele, mano. É mais ou menos assim. Ah, cara, não. Eu sempre me considerei negro, mesmo eu sendo totalmente branco. E nesse vídeo no YouTube, ele tenta explicar que, por motivos familiares, ele é negro, porque a mãe dele é negra, o pai dele é branco, todo esse tipo de coisa. Branco. Mãe. Negra. E o... Pardo, segundo o meu RG. Mas eu desclassifico esse termo. Porque além de pardo, não ser cor, é um termo tanto quanto racista. Eu também tenho parentesco de pessoas negras, tem bastante gente negra na minha família, bem próximos a mim, só que não é por isso que eu saio por aí me considerando uma pessoa negra, tá ligado? Tipo, eu costumo usar o bom senso nisso aqui. Se eu olhar no espelho e ver que eu sou branco, bom, eu sou branco, mano. Você devia fazer a mesma coisa, se quer uma dica. Mas enfim, se você não quer escutar a minha opinião, porque em teoria eu sou um branco privilegiado, aqui tem uma pessoa negra falando o quão desrespeitoso isso é... Saber que em que mundo vocês vivem que isso daqui é considerado branco? Todos. É simples, você é branco. Mano, você tá invalidando as pessoas... Você tá invalidando as pessoas pretas de pele clara falando essa merda. Você tá bostejando pela boca, falando que você é uma coisa que você não é. Você quer ser preto, mas você não é, mano. Você é branco. Você não tem um traço negroide. Mano, eu sou um preto de pele clara. Eu sou um preto de pele clara. Você falando essa porra, você tá me invalidando. Você tá me invalidando. Porque as pessoas acham que... Preto de pele clara é tipo você. Branco. Aí os brancos vão poder falar que são light skin. Tá ligado? Por causa de você, você tá fazendo merda. Você tá fazendo merda, você não tá entendendo. Se você quer ser preto... Mano, finge aí na sua cabeça que você é, mas você não é. Você nunca vai ser, mano. Você é branco. Porque bronzeado, qualquer um vai te pegar. Ah, mas a coisa do TikTok... O TikTok também deixa mais claro. E aí, nem por isso eu deixo de ser preto. Claramente eu sou preto. Sabe? Porque assim... Eu acho que esse cara resumiu bem o que eu tô tentando dizer. Chega a um ponto que é desrespeitoso, tá ligado? Você como um branco não pode sair por aí falando que é negro, tá ligado? No fim dessa história, como ele tomou bastante hate de múltiplas pessoas na internet e no TikTok, ele fez alguns vídeos se desculpando e aparentemente tá tudo bem pra ele. Eu digo, aparentemente, porque o hate não parou de fato. Como vocês são chatos, velho, na moral. Quer me desculpar? Desculpa. Não quer. Foda-se. Eu reconheci o meu erro. Eu sei que eu errei. Agora vocês ficam com essa palhaçada aí de... Ah, mas agora quer que todo mundo ame. Em um momento eu falei, me amem, me amem. Eu falei isso, falei. Eu errei e reconheci o meu erro. Agora se você não quer perdoar, já é um problema seu, não meu. Enfim, mano, no fim, ele pediu desculpas pelas boças que ele falou. Ele soube reconhecer o erro. Eu acho que é isso que importa, mano. Eu não sei se o cara merece ser crucificado em praça pública por causa disso. Eu acho que não. Creio que ele já aprendeu a lição dele, tá ligado? Mas fato é que ele falou bosta pra caralho, mano. Tipo, sinceramente, eu não sei da onde ele tirou isso, mas cada louco com suas manias, né? Enfim, caras, basicamente, esse é o vídeo de hoje. Eu só queria falar um pouco sobre esse cara porque eu achei um assunto bem interessante de se falar, tá ligado? É algo que, às vezes, precisa ser discutido. Algumas pessoas, assim, realmente existem, acredite se quiser. E eu achei um tópico interessante pra trazer aqui pro canal. Mas, enfim, basicamente, é isso, manos. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever aí, fazendo um favor. E até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau, tchau.